O que é Battle Royale isso aqui? Tá de sacanagem que é Battle Royale Caramba, ai que eu tenho roupa Pissing Game bom e barato é com o Estúdio PC Ah, será que eles vão notar que eu cortei a barba? Eu, peraí Eu acho que não vão notar que eu tirei a barba, né? Fala aí galera, pelo menos isso aqui Provavelmente é dessa vez que a gente vai jogar Ai, conserva na minha barba, peraí Ah, conserva, ah A gente vai jogar mais três jogos aleatórios Então, vamo lá Tá subindo pro meu nariz Ah, não dá, não dá, não dá Gente, eu cortei a barba Não sei se dá pra notar Eu sei, não mudou muita coisa, né? Nem deu pra notar Isso aqui não era a minha barba, tá? Eu sei que ela parece bem realista Ok, qual dos dois? Simulador de beijo Ou de tentáculo? Ou de tentáculo? De tentáculo? De tentáculo? De tentáculo? De tentáculo? TÁICO Pa 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 . 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 ba-, ba-, b-, ba-, ba- . . . 是 schön pra vocês Eu acho que você é mamãe Mamãe, mamãe Oi Aqui papai Papai Quanto tempo, papai O que eu tenho que fazer? Aqui, eu quero aqui, aqui, aqui ó Ué, o jogo não ta deixado Aqui, inseto aqui Ei, ei Ei Uh Sa-sa-sa-sa Por que? Não, não, não 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 Sai Sai tudo daqui Eu vou, eu tenho que tirar todos os insetos que aparecem aqui Ali ta aparecendo, ta todo mundo bem Acho que tenho que aquecer eles, eu não sei Tô aquecendo Não? O que eu tenho que fazer? Não sei o que eu tenho que fazer Não, 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 não Toma, seu inseto babaca Mexer aqui, agora mexer aqui Eu tenho que deixar outros países felizes Ah, eu tenho que aquecer eles Entendi, sai, sai, sai Não, sai Oh, 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 pera aí, pera aí, eu acho que é o azul Acho que é o azul Ah, não Não, ali Aquece, 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 aquece Não é eles, não Mas que país é? Filha da mãe, cadê a África? Ai, ai, meu braço tem que tirar os insetos Não, 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 não Sai, sai Sai, seu bostinha Agora faltou a Austrália, a Austrália É difícil mexer esse globo É difícil mexer esse globo Não, 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 não Não Sai 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 Eu tenho que mexer as coisas aqui Eu não consigo Porque tem muito inseto Sai Sai Ai, meu Deus, esse tem Ai, tá bugando O que que tem? O que que é isso? O que que... Sai 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 Meu Deus Toça um monte de inseto Sai Sai, sai, sai Ah, não, 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 não Tem algum lugar Eu não gostei desse jogo Vamos pro próximo jogo Oh, vamos nos fechar Não é assim que beija, não é assim que beija Tu é tão louco Olha isso Olha isso Olha isso Arrancou o nariz Ai, 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 ai Nossa, nossa, nossa Tá caduqueando, cara Meu Deus Para de tentar me mataaaaaa Meu Deus Eu tô testando teclado Meu Deus Meu Deus Só tem uns dentes de cima Olha Arranca o nariz nele Arranca o nariz nele Ah Não, não, não Nã, 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 nã Toma, toma, toma Arranca o nariz Arrancou o nariz Fora Fora o óbvio Meu Deus, arrancou Ei, Caramba É que agora virou um zumbi Não, não, não vai Tu não vai cozinhar mais um pegaço, trouxa Nossa, peguei Ah, não, eu peguei, peguei, peguei Peguei de novo, meu Deus do céu Nossa, vou arrancar a sobrancelha Eu deixei o cara carequinha Carequinha Peguei a orelha Nossa, nossa, mano Vou arrancar teu olho Meu objetivo é arrancar teu olho Consegui Agora nós vamos para o jogo brasileiro Esse jogo eu estou tentando gravar há muito tempo É de corrida É de corrida Não é com dois erros, não Vamos lá Vamos lá, um jogador Vamos lá, vamos começar hoje Não posso no Brasil? Não Eu jogava esse jogo no celular Eu tenho já várias coisas liberadas No celular, infelizmente Eu vou de fã Vou de Ferrari Com o Air só também Não é com dois, é com Ferrari Não é aí Olou, começou Começou Foi Ih, comecei mal Como é que joga? Tá, já descobri É só acelerar e foi É muito frenético Jogo assim Pega uma dinha Eu quero dinheiro Não, sem Ah, poxa gente Sai da frente Que atrás vem gente Eu odeio esses caras Oh Ah não, acabou o meu nitro Ih, faz curva Pera, eu estou em que posição Deitava Ah, eu não peguei gasolina Tem que pegar gasolina Senão o carro fica sem gasolina Aproveitar que está de grátis Tá caro a gasolina É, eu faço o sonoro do jogo Sai, sai E peidei Tem um carro que peidou Aí gasolina Dá licença Dá licença Passou Passei limpo, hein Passei limpo Sem bater em mim Vou passar limpo Ah, não Eu queria ser um pouquinho sujo Aí GG Olha ali Os meus amigos Deixa eu ver global O tempo global Como os caras fazem um minuto Tá, eu vou com esse carro aqui Só pra dizer que eu usei Um carro diferente na Ferrari Ah não Eu saio tudo errado O início é bem zoneado Jesus Oh, oh, oh Eu não vou conseguir passar Não Sai, galera Sai Ai, bati Bati Dá licença A gente Ah, meu Deus É que é frenético Quando começa é rápido Mas fica frenético As coisas Tem que fazer a curva rápido Não, mas tem Ai Ah, não Passou Quero mais dinheiro Acho que por aqui tem dinheiro Só quero dinheiro Cadê? Nossa, eu tô em quarto Já não Já deveria ter em primeiro Em uma volta Isso é horrível Gasolina Precisa de gasolina É importante, né Pro carro andar, talvez Eu não sei Caramba Dá licença Esse aqui tem que ter em primeiro Ele tá muito Muito indo Muito rápido Você suja Tchau Joguei o cara Pra fora da pista Nossa GG GG Sou tão bom Que eu nem vou ver Qual foi o recorde mundial Pra mim Não passar vergonha Vamos pro próximo jogo Eu vou trazer Quatro dessa vez Porque eu acho Que Aquele jogo Aquele jogo lá Era ruim O de morder o rosto Eu achei bem Feito pela Unite Parece que tá interessante Brancão Cabelo Que é meu cabelo Tá É assim que dá pra fazer só Ok Eu só posso escolher isso Tola Vocês viram Eu só podia botar um cabelo Uma barba O que é Battle Royale? Isso aqui Tá de sacanagem Que é Battle Royale Caramba Que tem roupa Oi? He he É meu tocha Ah não A tocha vai acabar Eu acho Pera Eu não vou usar a tocha Tem um bicho ali Vou dar tochada na cara dele Ah Não vou Não vou Não vou Não vou Por que tá tão feio Por que tá tão feio Sai Sai Eu cansei Eu cansei Pera aí Pera aí Eu cansei Ai Tô na cara Caramba Ui Quebrou minha tocha Toma Errou Toma Errou Toma Errou Ai ai Cansei Pera aí Pera aí Pera aí Eu cansei Toma um socão Você erra Você toma Você erra Você toma Você toma mais uma Au Eu vou morrer Não Tá vindo um amiguinho dele lá Errou Pera aí O que eu tenho? Eu tenho loot Eu tenho loot 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 Quero ver o que você tem Nessa casa aqui Eu entendo uma Pera Eu não sei nem o que eu tô fazendo Ah Que susto que eu levei Ah mano Ei Tem um machadinho E agora o que eu faço com esse machado Você serve pra cortar madeira? Tô com medo de que venha monstro Hein Nossa Ah foi Ah mentira que eles estão vindo atrás de mim Estão vindo atrás de mim O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Mano Eu só tô cortando madeirinha Ai 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 Calma aí Calma aí Porque tem que ser tão difícil Posso começar um lugar pacífico não? Que nem todo mundo começa no Minecraft Que não tem bicho de atrás Se ferrar Se ferrar Cara Te liga na vida Tem mais? Ai cara Tem muito monstro ali Tem uma casa Eu quero ir na casa É legal Ele não tá vindo tarde Com eles Com tocha eles fogem Qual é a boa gente? Elas não fogem não Fogem sim Ufa Tá que bom que eles fogem com a tocha né? Não vem atrás de mim agora Ah meu Deus Onde é que eu vou? Eu tô muito ferrado Vamos Vem aqui então Vem aqui então Nossa Nossa Esse é um cara que sabe jogar bem em RP Não sou Oh Morri Bom galera Espero que tenham gostado do vídeo Não esquece de like Se inscreve Não se inscreve Espero que tenham gostado Boop Boop I met a wise man On a mountain top And then I asked you What's the secret part